Vou fazer um teste aqui com a loop, com a long wire, na Nikkei, as três frequências, 9.57 aqui no OTC, 6.57, 21 de agosto, um frio lascado aqui, vamos lá! Vamos lá, jogo rápido! Desenpenho da loop! Fala por si só, vamos para a long wire ali, como é tão! O liguei está com o sincron ligado ainda, o Drake não instalou. Tem uma pequena portadora aqui nessa frequência. Está com o AGC no slow também. Está aí, né? Tchau! 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 Tchau!